e aí tudo bem com você eu espero que sim seja bem-vindo ao primeiro vídeo do dia na verdade primeiro e único tá é realmente um pouco conciliado muita gravação o vídeo agora daquele ponto que eu gosto muito eu sei que você gosta muito também o antes e o nome do vídeo dele é publicidade de natal muito engraçadas para entender que que sentido que é engraçado é entendeu não também não entendi muito bem que eu falei não vamos assistir é porque é legal assistir oi 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 tomar banho é e sabe o que é que sabe bem depois de um banho e isso e comer também né o ropa essa barbinha sujei a ver na mais é que aquece a alma de uma maneira ainda mais a de carbonara meu sabe aquela comida da mãe quando ela faz a comida é exatamente igual exatamente igual nunca mais quero parar de comer por isso o que eu vou fazer pessoal mais uma vez eu sei eu começo sempre o vídeo a comer eu sei deixem-me estar vou acabar de comer isto quando vejo televisão agora tenho televisão né no meu quarto buena grande e quando eu acabar de comer eu volto de novo está se bem é só mesmo porque eu gosto de comer a ver coisas quem é que não gosta de comer a ver cena provavelmente vocês estão a comer a ver este vídeo porque estão se a queixar de que eu vou acabar já me suja já me sujei vou ter que trocar de camisola meu olha eu sou muito gordo meu ok eu vou trocar então de camisola vou acabar de comer isto e quando voltar espero que vocês ainda estejam aí ok ok pessoal eu fui buscar outro que está muito bom já troquei de camisola pessoal já não estou sujo agora ok ainda bem porque está sujo é das coisas mais confortáveis sempre enfim pessoal são todos o meu nome é o ant e sejam bem vindos a mais um vídeo desta vez só nós estamos aqui para ver anúncios de natal engraçados que foram banidos ou que não passaram na televisão etc vocês sabem são anúncios basicamente estúpidos engraçados e tudo mais como nós estamos na época de natal né eu achei que este vídeo ia ser muito interessante porque há muitos anúncios de natal português eu nunca vi nenhum anúncio mau português de natal são sempre todos o mesmo um menininho com a música de fundo é que conheceu cristiano ronaldo ou seja é sempre a mesma coisa mas os da américa e de outros países são muito bons even santa poops até o pai natal caga só o nome em si já é já é maravilhoso olha isto era eu se eu fosse o pai natal era eu estava-me sempre a dor de barriga isto sou eu meu eu sinto que isto sou eu constantemente ei cunca vai cagar na casa de banho dos outros meu ganda porco quer dizer não também acontece né a cara dele todo suado father christmas oh ah hi i didn't mean to wake you was ok it's that stench a dizer que cheira mau sorry i was dreaming of sugar plants a menina tá lá de boa ela tá a dizer que veio o fantasma do cu do pai natal meu ganda gordo mau cheiroso mesmo eu tenho um anúncio de mau cheiro e eu não sou eu não sou eu não sei o pai natal é que ele não deixa eu não sei o que eu tenho que ver o que vieram essas duas meninas vieram do nada eu Your poo smells before you drop a bomb Click right here Tó a mina sentada do lado dele, ele tá cagando Isto é muito estranho, pessoal Tô muito confuso A cara do pai natal, parece que foi muito obvio Não lhe tão a pagar o suficiente Não lhe tão a pagar o suficiente a este pai natal, meu Ele merece o aumento, meu Passar vergonha assim Suera e senta Pai natal suado Acho que é assim que se traduz Nunca na vida uma casa tenha um natal assim Isto é demasiado perfeito Tá tudo espalhado pelo chão Numa casa normal a árvore tá toda caída Já toda trabalhada ali no chão As meias Os brinquedos, o cão já roeu tudo Nunca é assim tão perfeito Chegou o pai natal, ganda a bota Parece eu, neste momento também tô assim Tô toda suada Que merda Mais uma criança O quê? O quê? O pai natal tanga Porquê o pai natal tanga? Tadinhas a preparar o biscoitinho Mas o pai natal vem aí Ei, eu não Isto é uma imagem muito boa Nossa, não para aí não Mano, porquê o pai natal É tipo o Ant, ok? Tem mais piada que o Ant Tem uma barba bonita O pai natal não é assim, ok? Criancinhas que estão... Eu não vou ficar tão desapontadas, meu Eu tenho a mesma relação Não podemos fazer isto às nossas crianças Uma menina morreu Isso foi um anúncio ao aquecimento global Isto foi para o aquecimento global e ao pai natal suado de tanga Onde é que está a coerência também? Quer dizer, tu queres passar uma mensagem séria Mas com um pai natal tanga Não me parece que seja o ideal Isto é uma visão que eu pensei que nunca ia ter, meu Um pai natal só de cuecas, meu Não! eBay Holiday Pony Pony do eBay, sei lá Uou, ganhou um pony, é sério Não vai correr bem Pois, pois Acho que é um bocado normal Ai é que um bocado E perdeu tudo A séria que isto foi um anúncio do eBay da Toys R Us O que é que é melhor? Um pony a séria é um pony de peluches Como é que ela ia ficar contente com um pony de peluches? Já tinha visto um pony a sério Não me parece muito Este aqui, pessoal Eu não vou dizer o nome Porque já dá um bocadinho a entender o que é que é Vamos só ver, ok? Ia, feliz natal pai Ganda iPad Isto parece aquelas fotos que os velhos têm no Facebook Tiram foto tipo assim Estas fotos que os velhos têm no Facebook Porquê? Aprendam a tirar foto bem, caralho Porque é bem Não percebem de ângulos que fica mal Obrigado filha, casaco de merda Mas o velho está triste O velhinho está muito triste Não deu nada, mano O neto apercebeu-se E vai lhe dar uma prenda O que é que será? O que será esta prenda? O que será? Salvou o natal ao senhor velhinho Abre lá, abre lá ver o que é que é O que será? Eu já sei, ok? Mas tem muita piada Obrigado neto Olha, olha, olha O homem até chora Olha a lagrimazinha Olha agora O que é? 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 Não, não façam isso Christmas at the scruces Ah não aguentei nada Natal com os scruces Sei lá, não sei Sei lá, não sei O mundo está invertido O humano é que é a árvore de natal e as árvores é que são humanos Espera, espera, o quê? Christmas humans this way Não é Christmas trees Não é humanos de natal Os humanos a serem vendidos, como árvores de natal Humanos artificiais, até é isso Isto é muito estranho, imagina isto acontecer Ele é que se cora a si próprio Eu estou a chorar, pessoal Eu estou a chorar Imaginem o que é o humano ter que estar assim Durante o tempo, meu, e não se conseguir mexer Um mundo invertido, isso existe mesmo E se este mundo está-se aqui a rir, mas isso existe mesmo Até a televisão tem um arbusto Eles deram-se mesmo ao trabalho de pôr tudo ao contrário Mesmo, literal, meu Isto é um anúncio aqui mesmo Deve ser tipo uma loja aqui, né Uma coisa assim, sei lá Oral B, Merry Beeping Christmas Feliz Beep Natal Sei lá Isto é só... Isto é só acidentes que acontecem no natal Eles focaram só nos acidentes de natal É só... Shit Uma coisa que tu não tens de preocupar É o teu sorriso Ah, já entendi Ou seja, por muito das más coisas que aconteçam Nunca percas o teu sorriso Isto é uma boa mensagem de natal Essa é uma boa mensagem Oral B Tiveram que adicionar aquele beep no fim Só para dar o toque Isto eu gostei A mensagem também está muito fixe Nunca parem de sorrir Mesmo que as coisas estejam a correr muito mal E vocês precisem dizer muitas asneiras O que importa é que somos felizes, ok? Somos felizes, sorriam Vem que tenham os dentes todos podres Ah, que feliz Estamos na altura de sorrir A única coisa que eu entendi foi a Média Marques Eia, uai... Porquê? Logo assim, logo um gato a vomitar no início Tadinho do gnomo Eia com caraca Vai dar bosta Olha o aspirador Eu tenho um embalo Eu tenho um aspirador igual a esses Espera aí Vai Limpa É que as coisas fiz para cá Olha lá andam pessoal Bem fixe Lá vai ele a aspirar tudo Isto é bem fixe Oh, até faz barulhinho e tudo Eia, espera aí Bailarinas a fazer twerk? Espera aí, o quê? Não é twerk? Bem, música tão batida, meu Ganda drone Os papéis se esverteram aqui, pessoal Ele é que dá uma chapada a ele no cu Espera, espera, espera Este está nu I love quê? Truzeta O quê? Este cagou na comida do gato Mas foi bem feito Com o VR, meu Até o gato Até o gato já está todo f*** O quê? O quê? O quê é que é isso? O quê? Isto é o anúncio da Média Marques Oh, chegaram, chegaram Está o gato O gato tem que levar as culpas todas Doidão, gato, bicho O quê é que eu acabo Que parte é que foi aquela? O quê é que estava passar na banheira? Acho que essa parte era um bocado descozada E olha que isto vem do Ant O Ant que gosta de ver essas coisas Está a dizer que é um bocado descozada É melhor mesmo Anúncio da GameStop Hilariante de Natal de 2010 Ui, é um jogo É um jogo Outro jogo A terceira mão O puto O puto O que? O meu pai tem três mãos Os braços, sei lá Ok Ok Não estava à espera O terceiro braço É assim que se faz GameArt Commercial Show Your Joe Jingle Bells Men in Boxers Eu estou muito preguiça Para traduzir isto Estamos só a ver Já vão dar as bolas Estão a bater as bolas Uma nas outras Que merda As palmas ainda no filme Está muito original Está um bocado subjetivo Mas está bom Está muito fixe Será que o meu também faz agora? Não, não faz As minhas são demasiado pequenas E chegamos ao último Pessoal Os meus olhos estão todos molhados Tanto rio meu E não é só o olho Experience the magic of the holidays With Icelandic Glacial Qual é a experiência magia das festas Sei lá Oh, that's nice Uh Uh, uma água Uma água aqui no nada Uh, sim, apetece mesmo Ainda por cima está cheia Grande água Icelandic Por acaso, agora está-me a dar vontade de beber água Resultou Não vou é comprar essa Estou a ver uma que tenho aqui Mas Harold, I know that's you É o que disse este gacho? Brock O'Hearn No carasso Eu também consigo fazer isso Mas é com a minha barriga Olha aí Estou a ver? O que é que ela está a fazer, meu? O que é que estás a fazer? Deixa o homem em paz O que é que ela está a dançar, meu? A chapada, meu? Por quê? O que é que você está fazendo? Não vê ele? Ele não vê Ele não vê Olha, vai beber a água E vai vê-lo agora O que é que és ver? Também vai fazer a mesma coisa Que a mulher estava a fazer O que é que você vê agora? Opa! Este é iscro, meu! Não, olha, olha Viu a outra agora? Yes Sim, eu vejo Eu vejo Sim, sim Vai lá até com ele Que eu fico com esta Eu vejo Diverte Que eu... O que? Estava a ver alguma coisa na água Água é só água Não te faz ver gajas boas Nem gajas boas Se bem que... Também gostava de ver essa água Se fosse para... Espero que ainda não veja isso Já era uma maneira De transformar uma água Na melhor coisa do mundo Não sei como Mas ficou muito bom E enfim pessoal Estes foram alguns dos anúncios Das publicidades de Natal Que eu consegui encontrar Está muito calor Eu espero que vocês tenham gostado pessoal Eu diverti-me muito Eu gosto muito de ver este tipo Publicidades engraçadas É das minhas coisas favoritas de fazer Às vezes quando estou aborrecido É o que eu faço Por isso Se vocês quiserem mais vídeos assim Eu tenho todo o prazer em trazer-vos Ok? Por isso deixem muitos likes Comentem se querem mais Essas chanas todas O meu nome é o Anto E eu vejo na próxima Peace! Ainda bem Mano, é épico Mano, isso é épico É para rachar Não tem como não rir mano É muito bom mesmo É muito bom Eu não tenho comentários mano Agora a propaganda mais zoada Foi a do velhinho cagando Papai Noel cagando Foi absurdo É para ele Foi a minha coleção Bom, espero que vocês tenham curtido o vídeo Deixa o like se você ainda não Deixa o like Se inscreve no canal se ainda não é inscrito O vídeo do Anto vai estar aqui na descrição Se você não conhece o canal do Anto É só clicar que você vai ser direcionado para o vídeo De lá você pode fazer outras coisas né E deixa um comentário aí Sobre o que você achou do vídeo E um vídeo que você quer que eu assista Beleza? Bom, é isso Tamo junto Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau